Você saber e ver a loucura O meu amor, o meu desvadeiro Mãe lava, mãe leva, mãe serra, mãe terra O meu amor, o meu desvadeiro Mãe lava, mãe leva, mãe serra, mãe serra Viver de dia, 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 dia Sou sua beleza, senti-vos, sorri Viver de dia, 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 dia Sou sua beleza, senti-vos, sorri Sou terra, amor, o meu desvadeiro Mãe lava, mãe leva, mãe serra, mãe terra Mãe lava, mãe serra, mãe terra Mãe lava, mãe leva, mãe serra, mãe terra Mãe lava, mãe leva, mãe serra, mãe terra Mãe lava, mãe leva, mãe serra, mãe terra Mãe lava, 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 mãe serra, mãe terra Mãe 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 Amém. 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 Amém.